Música Tribunal Distrital Dili aplica medida coação termo identidade residência Bar Guido Naincia, nebe desconfia comete caso tráfico droga. Tribunal Distrital Dili segunda-feira ne, halo interrogatório da rua Bar Guido Naincia, nebe desconfia e envolve crime tráfico no consumo ilícito droga. Afinal de identificação norona declaração se Arguido Cira, Tribunal Distrital Dili aplica medida coação termo identidade residência Catir Bar Guido Naincia, obrigatório halo apresentação periódica cada fulano. Durante audência julgamento, Arguido Naincia, o inicial DGS, MM, B, MHA, AIE, SSO, MC, CRM, JAP, Ministério Público promove o crime tráfico no atividade ilícita, nebe previsto iha artigo hito iha lei tráfico no consumo ilícito, ba droga, o ameaça castigo pena dadur tidanglimatos anu resenlima. Arguido Naincia, desconfia o anho se membro governo no Família Líder Nacional Balung, nebe identifica no captura iha dili, loron quinta sanura sengida no sexta sanura sengrua fula ne, o se equipa conjunta nebe composto se Polícia Científica e Investigação Criminal, PSIC, Serviço Nacional Inteligência, SNI, o Serviço Secreto Valentil Força Defesa Timor-Leste, FFDTL, o se J2. Além de ne, equipa conjunta consegue recolher evidência, anessan pipeita nebe argüido sira utiliza, o de administra droga, o tipo sabo-sabu, no droga chocolate, ca racis, plástico, guarda sabo-sabu, metavitamina, ganja no osan. Liga baia artigo 7 no artigo 9, quando baia agravação baia utilização drogas, agora vai nira ia produção provas, ia be promoção, ia audiência julgamento, e argüido sira confessa factos outros, não é bem que a saída é para promover o Ministério Público. O problema é que a argüido sira é uma pessoa que não consuma drogas, não é bem que a sira laosa é uma traficante, ou a distribuição, não é bem que a sira produz, não é bem que a sira vítima tamba de ato que o sira consuma. Então, o interdito é filofalo baia lei nº 2.2017, lei refere a for vantagem baia a argüido sira, que a argüido sira seja faze, tiram a medida de adequação na lara, e investigação, que vai declarar, que a argüido sira seja ligação ao cc. Agora, a fase neste momento, o tribunal aplica para a argüido sira, a apresentação periódica, cada fulano ainda da lei, vai ir à PSIC para ato continuo à investigação criminal. A audiência julgamento preside o seu juiz singular, José Gonçalves, Ministério Público representa o seu procurador, Rosério Vegas. A argüido sira retém assistência legal, o seu defensor público, Estáquio Guterres, Albino de Jesus Pereira, no advogado privado Arlito Sances, Fernando da Costa, Olívio, José Guterres, José Pedro Camões, Sérgio, Câncio Freitas, no Napoleão de Oliveira, Aniceto Leite, Hilário Guzmão, XMN.